Mostra, fala um pouquinho do segredo da Budokan, como que você divide os treinos, o senhor divide os treinos, por exemplo, olha, hoje vamos fazer só chão, hoje vamos fazer só soco, como que é a divisão, como que é a sua metodologia, mais ou menos aí? Olha, por eu gostar de luta de valetudo, os treinos na academia, era tapa e chute, não valia soco nem cotovelado e joelhado no rosto, era só tapa na costela, tapa na cara, ponta-pé nas pernas, ponta-pé na barriga, antes de ter o valetudo no Ultimate Fight, eu invernou, já treinava, apareceu luta pra mim, em 75 apareceu uma luta, em 74 apareceu uma luta, aí eu lutava, se eu for, eu ia lutar, eu tinha poucas lutas, então nós tivemos treinos, então a academia era famosa por isso, tinha gente que ia assistir aos treinos, sabia que a porrada, sábado então, sábado 11 horas da manhã, o pau comia, O treino era mais violento que a luta É, rapaz, eu vejo as lutas aí, nos eventos nacionais, no estrangeiro, eu lembro do treino do Hugo Duarte, do Flávio Molina, do Marco Rudo, Pedro Ruiz, é brincadeira, é brincadeira pelo treino dele, de Bernal também, Bernal no cavalo, Bernal no cavalo, Eu não tinha muito preparo, mas era um cavalo treinando, então, eu botava sempre esse treino duro, quando o Marcos veio pra academia, o Hugo, depois o Pedro Ruiz foi ficando mais idade, foi crescendo, e você imagina o treino como é que não era, se comigo, que era peso leve, os outros que estavam um pouco, o pau comia, imagina com o Marco Ruiz, Pedro Ruiz, Hugo Duarte, E depois veio a minha turma, o Ebenésio, o Joio, o De Pedro, o Marcelo Aguiar, Flávio de Moura, aquele pessoal todo da Boxe Type Wind, da Eamori, Feu, aquela turma, o pau comia, só tinha cara bom, O cara era bom, uma era peça de jiu-jitsu, outra era peça de judô, outra era peça de capoeira, outra era boxeiro, outra era no boxe salandês, Aí falou que tá ali, meu irmão, era um treino maravilhoso. Agora, a pedidos, né, João Ricardo, o Mário Yamazaki esteve aqui conosco ontem, numa live, e ele falou que o Marco Ruiz, numa demonstração, pegou o pescoço dele, e ele sente o pescoço até hoje, depois de 20 anos, o cara tem uma força que ele nem sabe. É, é duro, é difícil de fazer devagar, é duro, é muito duro no treino, eu tinha que conter, um dia foi um japonês, era fazer um seminário comigo, passou um mês lá. O cara grandalhão, mais fraco, mole. Aí eu tinha que mandar o Marco levar devagar. Marco, não chuta a perna dele, não dá tapa na cara dele, porque senão o cara não aguentava. Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Não tem que mandar ele aliviar. Agora, tem esses casos, né, se não volta nunca mais. Toda academia existe esse exemplo, ó, o fulano não vem mais treinar por causa do fulano aqui e tal. Conta uns casos desses, ó, pô, esse cara tinha até muito talento, mas o sujeito lá deu tanta pernada nele que ele nunca mais voltou. Tem uns casos pra contar? Tem uns casos. É, tem todo treino duro, tem essas coisas. O cara quer fazer, aí quer arriscar fazer, leva um pontapé, leva um pontapé na cara, um pontapé não volta mais, entendeu? Quando o cara já é cascudo, ele leva um pontapé na cara e fala, ah, semana que vem eu vou devolver esse pontapé. Mas quando o cara não é muito cascudo, não é pra aquele tipo de luta, aí não volta mais. Esse tipo de treino não tem mais hoje também, né, mestre? As academias são mais comerciais hoje, né? Então, tem um pessoal bom, deve treinar pesado, né? Um pessoal bom que, os campeões, não pode treinar leve, né? Se treinar leve, como vai pegar um cara pesado, ele tem que treinar com um cara quase igual a ele ou melhor que ele. ele vai enfrentar um campeão lá no ringue. Mesmo que seja um timeite forte, que tem muita regra, acaba um pouco o negócio de não vale o cotovelo lá, não vale o joelhado quando o cara tá embaixo, não vale o pontapé, aí vem com uma luta meio agarrada. Mas mesmo assim, o treino tem que ser duro, senão o cara não aguenta. Ele vai lutar, ele vai lutar. Treirão de cinco, ele tem que fazer na academia pelo menos 40 minutos, 35 minutos de luta, pra poder fazer 15 lá no ringue, que a diferença é muito grande, é muito grande. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. O Jiu-Jitsu, pesquisador da história do 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 Jiu-J Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto